Depostei da leitura da ata da reunião anterior. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Ata da 17ª da 1ª Reunião Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 27 de junho de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, deputada Leninha e do deputado Duarte Bechir. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Compareceram o deputado Tadeu Martins Leite, o deputado Leninha e demais deputados citados na ata. O deputado Charles Santos, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, determina que seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 43 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 822 de 2023, fazem uso da palavra para discutir a matéria os deputados Sargento Rodrigues e Coronel Sandro e as deputadas Beatriz Serqueira e Lohana. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Arnaldo Silva e Sargento Rodrigues, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Bruno Engler e Leleco Pimentel. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto, salvo emenda, e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 822 de 2023, com a emenda número 1. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Ricardo Campos e Cristiano Silveira. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues a ser respondida oportunamente pela presidenta, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Sargento Rodrigues, a deputada Lúdi Falcão, e os deputados Bruno Engler, Adriana Alvarenga, Duarte Besti, Alencar da Silveira Júnior, Caporezo, Gil Pereira, Leônio de Bolsas e Leleco Pimentel. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel, para o assunto, primeiro-secretário, para ser a leitura da correspondência. Boa tarde, presidente e deputada Beatriz. Mensagem número 38, de 2023, do governador de Estado, encaminhando o substitutivo do projeto de lei 2.976, de 2021, que altera a lei 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e à política estadual de cultura viva e da outras providências. Ofício número 10, de 2023, do presidente do Tribunal de Contas, comunicando que foi emitido o parecer prévio sobre o balanço geral do Estado relativo ao exercício de 2020, cujo inteiro teor foi disponibilizado no Diário Oficial de Contas, de 7 de fevereiro de 2023, e ressaltando que há recomendações dirigidas à Assembleia Legislativa. Ofício número 11, de 2023, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividades desse órgão referente ao primeiro trimestre de 2023. Devolvo a palavra ao presidente. A presidência passa a receber a proposição e a conceder a palavra aos adores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, em decorrência das inscrições, o deputado Adriano Alvarenga. Uma palavra, o deputado Adriano Alvarenga. Na sua ausência, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Lucas Lasmar. Pela ordem, a deputada Lohana, antes de Lucas Lasmar. Deputada Lohana. Na sua ausência, agora sim, deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar. Na sua ausência, a deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, o deputado Caporezzo. Deputado Caporezzo, na sua ausência, agora sim, a deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves, na sua ausência, o deputado Ricardo Campos. Ricardo Campos. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Desporádio até 15 minutos para a sua manifestação. Deputado Leleco Pimentel. Presidente, deputado Duarte Bechir. Com quem eu cumprimento todos os deputados da Assembleia Legislativa nesta tarde, onde a reunião ordinária se faz necessária para que possamos também trazer luz a debates importantes que acontecem no Brasil. Hoje, muitos anseiam pelo fechamento de uma decisão importante, ou que pode, porventura, se estender, para uns, a vontade de que não ocorra justiça. Para outros, a sede por justiça. Isso se dá em razão desse julgamento do ex-presidente, que foi eleito pelo voto, pelo escrutínio nas urnas eletrônicas, e que agora está dando uma cambaleada, está tentando virar malabalista, equilibrista, tentando dizer que nunca foi motivador de manifestações contra as urnas. dizia a ele que toda a sua palavra era para aprimorá-las. Para aprimorá-las. No entanto, falta com a verdade, porque o povo sabe bem o que fez Jair Bolsonaro, seu Jair, até o seu vizinho, que desapareceu, foi morto, até o Adriano da Nóbrega, que foi desaparecido, que foi morto, lá na Bahia. Todo mundo sabia que não era mentira o que o senhor dizia. Tanto é que no 8 de janeiro, o fato se concretizou. E foi a invasão da sede de cada um dos três poderes em Brasília, com o financiamento de muita gente que anda presa em Brasília, e de outros tantos que ainda falta cumprir o mandato, eles hoje perceberam que o Estado brasileiro retomou a uma tentativa de normalidade democrática e, por isso mesmo, nesta tarde, nós poderemos ter um passo primeiro para a justiça de tantos outros passos que virão, que é a condenação à inexibilidade para que não tenha agora condições nem de dizer que a sua cara ou o seu rosto foi visto pelas urnas, porque não vai poder concorrer à eleição. Este é o fato que está motivando muita gente hoje nervosa pelos corredores, fazendo discursos eloquentes, inclusive com frases como a que nós escutamos no encerramento dessa manhã, de que não vale a pena se prostituir por pouco. Dando a sugerir que esta casa tem gente que se prostitui, mas que deve ser por muito. quero aqui pedir desculpa às prostitutas, porque elas, por razões mais diversas, da tristeza que carregam de ter que colocar a comida nas suas dispensas, tem que vender o corpo, tolerar todo tipo de violência, tolerar todo machismo, inclusive, secularmente, o corpo foi entregue à escravidão e aceito no ambiente de um sistema político colonial. O corpo foi também entregue nos episódios da história, colocando sempre a mulher como organismo ou um ser inferior ao homem. No entanto, por um pensamento de que porque perdia sangue e pensava-se que a circulação do sangue não era ela responsável pela temperatura do corpo, mas sim o volume de sangue no corpo, durante milênios a mulher foi tratada como organismo inferior porque perdia todo mês parte do seu sangue. Mas não foi isto, não foi isto que levou a mulher a ser inferior, mas uma cultura machista milenar que perdurou e perdura durante os séculos fazendo com que as mulheres não tenham nem o direito de ocupar o mesmo cargo ou de ocupar lugares importantes do poder para poder elas que tenham maior cuidado inclusive porque são as que foram confiadas a gerar a vida. e nesta relação que lá no século XIX com a secularização do corpo ou vamos dizer com a cientificação desse processo passamos a combater esse tipo de preceito cultural que era ensinado doutrinado doutrinado e é por isso que as prostitutas as mulheres elas não podem ser comparadas com aqueles que por uma escolha o que nós podemos dar até um aspecto moral que é o do mau caratismo eles se colocam para a prostituição e esta relação no Estado ela foi amparada por um sistema de corrupção eu quero lembrar aqui como foi injustiçada a presidenta Dilma quando ela comparou a corrupção com uma velha e simpática vovozinha que nós todos convivemos amamos mas muitas vezes deixamos de lado esta era a figura de linguagem que a presidenta Dilma usou certa monta ao dizer que o sistema político mundial e o sistema político brasileiro fazem como que de cegos ao dizer que não há corrupção no meio da política ou no meio das relações humanas como a política é essencialmente humana ela requer um aprimoramento de combate a estas relações que são de compadrio e que a gente pode no dia a dia verificar quando alguém quer furar a fila quando alguém mente quando alguém descaracteriza um documento quando a gente coloca alguém como se fosse parente meu fosse o único da confiança que pudesse ocupar aquele cargo o que nós chamamos também de nepotismo tudo isso está presente na ciência e na política por isso aqui a gente está tratando essencialmente desse tema da corrupção como um dos elementos culturais fundantes daquilo que nós chamamos a fundação do Estado brasileiro há cerca de 15 dias deputado bexir estávamos aqui com essa casa repleta de parlamentares era a comemoração dos 200 anos de parlamento no Brasil pelo que tomei conhecimento eram cerca de 98 parlamentares entre os atuais e aqueles que foram congressistas porque aqui chamamos a Assembleia mas é um congresso estadual que se fizeram presentes e puderam ouvir daqui desse púlpito o pronunciamento de um dos mais longevos políticos se comparado a sua família na relação da ocupação de cargos e na própria disputa até aquilo que chamamos da instalação do Estado brasileiro o parlamento que desde a disputa em Lisboa e a disputa da constituinte a primeira do Brasil foi aqui tratada e evidentemente que ali alguns nomes que para a história foram concebidos para uma história oficial foram enaltecidos por aqui como é o caso do Bonifácio Andrada mas de fato há a história dos vencidos que não fica nunca contada nos livros e que às vezes deve ser contadas aqui por nós eu não venho de família de políticos por isso não faço parte de uma capitania hereditária nem mesmo tem um pedaço de terra eu não tenho propriedade sobre nenhuma casa mas sempre lutei pela luta daqueles que não a tem eu não tenho propriedade de terra mas eu luto pela reforma agrária porque sei que os países que distribuíram bem a superfície para que os agricultores e agricultoras pudessem ali produzir o seu alimento o subsustento e até dali criar a sua família foi na base de uma reforma agrária onde não coexiste por relação política de corrupção os grandes explorando os pequenos mas os pequenos que são a solução para a sua moradia para a sua produção para o cuidado com a terra para o cuidado com a casa comum esses são os princípios que nos levaram a formação política que nós hoje temos para este parlamento e eu faço esse pronunciamento para dizer que num dia em que possivelmente começa-se a fazer justiça e a inegibilidade daquele feroz contundente ditador que queria se impor e mesmo perdendo as eleições tentou por golpe continuar fazendo com que muitos se dirigissem para Brasília explodissem carro perto do aeroporto ou tentaram fazê-lo não conseguiram frustraram e agora abandonam esse povo ao léu como diria aqueles marujos que não tem mais condições de conduzir o barco à deriva nesse sentido meu pronunciamento é para que a gente retome o mínimo de dignidade dentro das nossas discussões e que a gente compreenda que aquele que nos assiste aqui da Assembleia aquele que acompanha a evolução da política e que tem o mínimo de discernimento não há de cair no conto do vigário daqueles que querem produzir fake news e utilizar deste microfone deste púlpito para espalhar a mentira que seja a política lugar também da boa fé da coerência e da dignidade presidente devolvo a palavra agradeço este momento que aqui me dedico a falar das coisas e não das pessoas ok pela ordem de inscrição deputado Bruno Engler deputado Bruno Engler na sua ausência a deputada Macaé Varisto deputada Macaé Varisto na sua ausência o deputado Sargento Rodrigues deputado Sargento Rodrigues na sua ausência o deputado Caporezo Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados estaduais existe um assunto que sempre me deixa extremamente nervoso extremamente revoltado porque é uma injustiça imensa e esse assunto é a perseguição que existe contra os caques que são os colecionadores atiradores os praticantes do tiro esportivo os caçadores e também a perseguição contra os sitiantes por que que eu estou falando isso aqui eu sou policial militar eu sou cabo da PM em mais de 10 anos de serviço eu nunca prendi um sitiante que estava com uma arma de fogo para se defender ou um caque porque eu estou recebendo pressão do meu comandante para bater metas mas eu quero explicar para a população o que acontece com alguns policiais são poucos mas isso aí realmente acontece eles recebem pressão por parte dos seus comandantes para bater meta então eu estou inclusive aqui com um plano de metas de uma das regiões aqui da polícia militar ainda não irei falar o nome do coronel que emitiu essa nota ainda não irei onde ele fala o seguinte a meta para quem apreende arma de fogo industrializada sem conduzido ou com conduzido de crime não violento quem que é o não conduzido de crime violento quem que é aquele que tem arma de fogo artesanal é o sitiante é o caque que é o colecionador o atirador e o caçador e aí eu sou obrigado a falar o seguinte está faltando bandido para prender está faltando traficante está faltando criminoso violento para vocês estarem se preocupando com os caques no momento em que o governo federal infelizmente está tomado de assalto por uma quadrilha vocês querem desarmar a população para bater metas para ficar bonitinho na hora do comandante apresentar a apresentação de slide dele eu não tolero isso isso para mim não é polícia não isso aí é gente à toa que deveria ser cuspido pela farda e eu quero fazer uma promessa aqui nesse momento o meu gabinete está à disposição de todos os caques que forem perseguidos de todos os sitiantes que foram perseguidos porque tem uma arma de fogo e eu vou receber as demandas e se eu souber o nome daquele soldado cabo, sargento subtenente não importa do militar do praça que foi mal educado com o colecionador com o atirador de arma de fogo eu vou fazer de tudo para arrancar a tua farda que você não merece estar na polícia e os comandantes os oficiais do tenente ao coronel que fizerem ordens determinarem eu vou chamar aqui para prestar satisfação e eu vou fazer de tudo para acabar com a tua carreira para você pedir baixa da corporação vocês são uma vergonha para a polícia militar todo mundo sabe aqui o quanto eu luto pela recomposição das perdas inflacionárias contra o policiamento unitário por maior reconhecimento para a classe para vocês virem aqui aí aí nos municípios jogarem o meu trabalho no lixo com uma postura completamente incompreensível como essa ai mas é que a lei está determinando isso daqui eu vou perguntar de novo está faltando traficante está faltando assassino está faltando estuprador está faltando pedófilo para aprender para vocês estarem preocupados com esse tipo de patifaria em fazer covardia contra a Cax todos os clubes de tiro do estado de Minas Gerais vão receber esse meu pronunciamento e saber que aqui tem alguém que vai lutar por vocês que vai lutar pelos atiradores pelos caçadores pelos colecionadores e pelos sitiantes que não podem ficar à mercê do crime que não estão fazendo nada de errado para ter a polícia na sua cola a polícia existe para prender bandido não é para perturbar o cidadão de bem não e é interessante ainda falando dessa ordem que se atribui nas notas que o militar vai receber pelo seu desempenho dois pontos por veículo apreendido você que para numa blitz e muitas vezes não entende porque que o policial está sendo tão rigoroso na hora de fiscalizar o seu veículo é porque senão ele vai ser punido no salário dele porque é isso que o comandante faz entendeu você que está lá indo para o seu clube de tiro o militar que aprender vai receber três pontos por apreender a sua arma é legal entendeu porque é isso que o comandante está mandando fazer enquanto isso a reunião comunitária que é fundamental para o policial ensinar a sociedade como se defender como se prevenir de crimes dá meio ponto de reconhecimento essa injustiça aqui tem que mudar isso aqui não pode mais ser tolerado de maneira alguma e da minha parte não será não será tolerado mudando de assunto realmente o mundo não dá voltas ele capota eu acho interessante como que a imprensa nacional ela foi rápida para falar do negacionismo da discriminação contra as vacinas na época do covid-19 e a obrigação o dever o propósito da imprensa é informar a sociedade a respeito do que acontece então por que enquanto diversos países do mundo estão noticiando os mortos da vacina de covid inclusive a própria secretária lá no Canadá falou que tem que deixar um pedido de desculpas para toda a população aqui no Brasil não se fala nada eu estou aqui com uma matéria do governo do Reino Unido tá isso é uma matéria do governo do Reino Unido é só vocês colocarem lá gov.uk e pesquisar existe aqui vaccine damage payment um pagamento pelos danos gerados pela vacina o governo do Reino Unido está pagando 120 mil libras que equivale a 750 mil reais para as pessoas que morreram em decorrência da vacina ou que tiveram algum dano em decorrência dela cadê a imprensa ninguém vai falar nada cadê a esquerda que falou que era negacionismo ai a direita é contra as vacinas sabe o que se falou aqui no site do governo britânico que morreu mais gente vacinada por covid do que não quando é que isso vai virar notícia para o povo brasileiro eu estou esperando eu estou esperando virar notícia agora aqui no Brasil eu tenho os dados oficiais do Brasil do painel nacional de covid aonde fala que em 2020 que não tinha vacina morreram 195 mil 725 brasileiros mas no ano seguinte 2021 já com a vacina morreu mais que o dobro morreu 423 mil 349 isso aqui é negacionismo eu estou inventando dados eu estou mentindo por acaso quando é que o governo vai falar que essa vacina matou mais do que salvou vidas até quando o povo vai continuar enganado e o rabo dos grandes laboratórios vai continuar cheio de dinheiro do nosso povo para uma vacina completamente ineficiente ou pior que aumentou a mortalidade isso tem que virar notícia no Brasil a imprensa tem que deixar de ser paritária e assumir que quando fez campanha política dizendo que existia um negacionismo em relação a eficácia da vacina ela estava errada e que isso custou vidas se ninguém fala essa verdade eu falo aqui eu faço questão de deixar isso aqui bem pontuado está para a história gente e uma hora essa verdade vai chegar no Brasil por mais que vocês tentem esconder o que já está estourando pelo mundo inteiro obrigado presidente a direita vive em Minas Gerais ok obrigado deputado Caporezo pela ordem de inscrição deputado Ricardo Campos obrigado nobre presidente quero saudar aqui nosso colega deputado Leleco nossa vice-presidente Leninha caros colegas deputados caros colegas deputadas colegas deputadas povo que nos assiste pela TV Assembleia povo mineiro que nos acompanha também pelas nossas redes sociais pelas mídias de comunicação do nosso mandato e desta casa eu tenho vindo sempre a esta tribuna trazer aos nobres colegas aos parlamentares de toda Minas Gerais em especial aqueles que falam que trabalham por uma sociedade mais justa mais fraterna mais solidária por um estado mais eficiente o meu desabafo o meu descontentamento e o meu pedido de apoio o apoio de um norte mineiro que sonha em ver uma região desenvolvida que sonha em ver o norte de Minas o Jequitinhon e o Mucuri próspero assim como nós vemos nós vimos as demais regiões do estado o abandono do norte mineiro é lamentável trazer essas falas aqui o abandono do norte mineiro é sentido no dia a dia por todos nós que enquanto em cidades desenvolvidas ou com melhor estrutura não temos sequer telefonia móvel enquanto não temos nem sequer abastecimento de água enquanto se discute o roubo de cabos no sul de Minas o norte não tem esse problema porque simplesmente não tem energia elétrica em dezenas de comunidades rurais não tem telefonia móvel não tem telefonia em centenas de distritos e localidades rurais então não tem esse problema de roubo de cabeamento saiu recentemente uma matéria no estado de Minas mostrando as 10 cidades mais pobres do estado do ponto de vista de renda per capita e claro não poderia ser de outra forma a ampla maioria das cidades são do norte de Minas e do Jequitinhonha das 10 cidades as 9 do norte Verdelândia São João do Pacuí Cônigo Marinho Matias Cardoso Fruta de Leite Pedras de Maria da Cruz Pintopos Mamonas Santo Antônio do Retiro e uma no Jequitinhonha Monte Formoso enquanto o estado concentra uma média de renda per capita de 820 reais para os cidadãos e cidadãos da região metropolitana de Minas Gerais do Triângulo Mineiro do Sul de Minas nós deparamos com a triste notícia e realidade de uma renda média de 62 reais per capita dessa população todos são cidadãos todos são pagadores de impostos de impostos e trabalham e geram renda para o estado assim como todo cidadão do resto do estado tanto o governo federal passado quanto o atual governo estadual são insistentes o abandono que nós vimos com a região mais carente do estado as desigualdades elas se ampliam cada dia mais devido ao fato do estado não investir nas políticas sociais e não investir nas políticas de desenvolvimento econômico da nossa região ao transferir o IDN para a CEDES numa proposta aprovada há tempos há pouco tempo atrás da reforma administrativa o governador deixou claro que o descaso com as regiões norte e nordeste de Minas não é meramente por acaso ele entende que a região da pobreza na concepção dele do governo do estado tem que ser tratado com assistencialismo enquanto o que nós sabemos bem que ali nós temos uma região de povo trabalhador de povo de riquezas de cultura de terras férteis de terra abundante que sendo oportunizado as condições para gerar emprego e renda ali vai desenvolver então o estado deixa de entender deixa de mostrar para o povo que aquela região que é uma região de forte calor de desenvolvimento econômico é meramente uma região de assistencialismo e isso é um absurdo nós não estamos aqui na assembleia de minas para pedir migalhas para esmolar em função do nosso povo estamos aqui para reivindicar o que é de direito o que é de dever do estado que é fazer com que o estado promova as desigualdades sociais promovendo a equidade e a equidade é investir mais aonde precisa de mais investimentos enquanto nós fazemos discussões aqui nesse nível nós vimos o estado abrir mão de receitas de quase dois bilhões de reais um bilhão e quinhentos bilhões de reais o estado propõe abrir mão dessa receita para favorecer os seus aliados os seus investidores nas suas campanhas eleitorais em detrimento de construir cinco hospitais regionais para levar dignidade na saúde do norte de minas do jequitião e do mucuri em detrimento de viabilizar a pavimentação asfáltica de cidades tão importantes na nossa região no mínimo 15 grandes interligações seriam viabilizadas se o governador do estado de minas gerais se o governo não abrisse mão desse um bilhão e duzentos milhões de reais quase um bilhão e meio que dará disenção fiscal às grandes locadoras de veículos em minas gerais em detrimento do povo mineiro imagina bem temos a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Inés pavimentada são 62 quilômetros temos a rodovia MG 479 que liga em Januária ao município de Arinos ao município de Chapada Gaúcha até Arinos sentido a Brasília levando o povo norte-mineiro a ter um encurtamento de distância com Brasília imaginamos ter o assaltamento da MG 214 que liga Senador Modestino a Capelinha passando por Itamarandiba e tantas outras rodovias que poderiam ser ou poderão ser e deverão ser pavimentadas e o Estado não promove e recurso não falta porque um Estado que diz que tem uma gestão eficiente no mínimo então ele tem recurso para executar aquilo que é priorizado mas o que nós vimos aqui é a priorização de ações que beneficiam um seleto grupo de amigos do rei enquanto nós discutimos nessa casa audiências públicas para discutir a qualidade de água em distritos do norte de Minas milhares de famílias nem sequer acesso a água de qualidade tem é uma diferença aterrorizante é simples assim deputado Eduardo nós nós vimos aqui diariamente enquanto discutimos a inserção da internet 5G da telefonia 5G nas regiões mais desenvolvidas do Estado nós vimos discutir que no norte de Minas que no Jaquetião e aqui no Mucuri não se tem nem sequer telefonia móvel nas localidades rurais e nos distritos enquanto o hospital universitário de Montes Claros perde vagas estrutura inclusive nós fizemos diversos requerimentos aqui cobrando do governo do Estado a contratação de médicos psiquiatras de médicos psiquiatras oncologistas de médicos que atendem as crianças de médicos para ampliar a capacidade de atendimento na saúde do hospital universitário nós vimos foi a Unimontes promover a invasão de mais de 200 funcionários no final do ano de 2022 e até hoje não tem esse reparo os trabalhadores do HU do hospital universitário de Montes Claros estão sobrecarregados estão trabalhando na extrema dificuldade de terem que descansar por uma hora para trabalhar 24, 26 horas esse é o descaso do governo com o povo mais pobre com a região menos favorecida enquanto deveria ser o contrário os pediatras da parte da Cota SUS do hospital Santa Casa em especial também do hospital universitário estão trabalhando em estado lastimável de sobrecarga além de não terem a remuneração justa nós queremos trazer aqui essa reflexão para que os nobres colegas possam entender que promover um estado melhor é colaborar com as ações para onde mais precisa mas todos sabem disso mas a maioria prefere fazer pouco caso para meramente em período eleitoral bater na porta da casa do povo norte mineiro com propostas meramente ilusivas e meramente eleitoreiras e nós não podemos deixar isso acontecer deputado com a redução com a redução dos leitos do hospital universitário com a redução dos leitos do SUS por corta parte do estado nos hospitais filantrópicos do norte de Minas nós temos hoje uma população de mais de um milhão de habitantes que não tem sido atendido com a saúde como deveriam tem denunciado também o descaso do governo do estado com relação as questões das nossas rodovias enquanto se discute aqui uma obra que não é o desejo da maioria da população da grande BH que é o famoso traçado rodoanel previsto quase 5 bilhões de reais para efetivar essa obra que se for importante e se for da vontade do povo possa vir a ser feita nós discutimos que um bilhão e meio de reais seria o valor necessário para pavimentar no mínimo 20 importantes interligações regionais do norte de Minas do Jequitinhonha do Mucuri o que irá contribuir muito com o escoamento da produção agrícola com o encurtamento das distâncias que ligam o norte de Minas o Jequitinhonha do Mucuri ao sul da Bahia ao centro-oeste do país e com isso também promover um desenvolvimento melhor da região é um abismo entre os polos industriais das regiões mineiras tive Leleco tive deputado Leleco visitando alguns municípios onde por exemplo no distrito industrial de Espinosa ou no distrito industrial de Janaúba a alegação é que não há um desenvolvimento maior daqueles distritos industriais porque a Copasa não faz a obra de uma ampliação do esgoto naquelas localidades porque a Semig não liga a energia trifásica e eleva a potência de carga elétrica para os distritos industriais do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri então nós sabemos que o que há aqui é um governo que privilegia os amigos os aliados em detrimento de não priorizar o povo que mais precisa aquele que mais precisa do Estado que são as pessoas que tanto precisam de um governo mais justo pela ordem a palavra do deputado Leleco pela parte desculpa deputado eu posso fazer dentro de uma parte também deputado nós estamos aqui no plenário neste momento com cinco deputados os outros que acompanham em comissão eu recorri também aqui ao nosso a nossa Constituição do Estado para poder denunciar deputado dentro deste plenário armado agora há pouco é isso o deputado Caporezo que veio fazer defesa dos CAC inclusive num confronto com a polícia esteve armado dentro deste plenário eu estava como secretário no momento solicitei a leitura do artigo artigo 90 capítulo 4 da polícia interna artigo 90 é proibido porte de arma em recinto da Assembleia Legislativa e o faço ainda reverberando toda a violência denunciada nesse plenário há poucos dias quando da manifestação de servidores públicos que foram também aqui acusados alguns de estarem armados se não é permitido a um policial que entre na Assembleia porque daqui para dentro a segurança ela é de responsabilidade da Assembleia Legislativa não é permitido também a deputado entrar armado nesse plenário então deputado Ricardo eu aqui sob a presidência do deputado Betinho venho aqui denunciar e minha palavra é verdadeira e dou fé que o deputado Cabo Caporezo esteve dentro desse plenário armado há pouco e para que a polícia legislativa se minha palavra for colocada em dúvida não fiquem em dúvida de revistar deputados aqui antes de entrar nesse plenário eu não fui de nenhuma forma é instado por ele nem ameaçado mas constatei que estava armado dentro do plenário pedimos ao presidente da Assembleia deputado Tadeu junto com a mesa a tomada de providências urgentes porque eu me recuso a entrar dentro de um plenário onde divirjo mas não sou hostil com ninguém onde alguém que divirja de mim se encontre armado em plenário peço providências senhor presidente deputado Ricardo Campos você concorda com a questão de ordem deputado Leleco com certeza presidente então pode continuar mas seu tempo já esgotou então está encerrado vou passar para o próximo orador deputado Leleco você poderia formalizar o requerimento da questão de ordem presidente não há nada mais formal do que utilizar o microfone desta Assembleia que está sendo transmitido a TV ao vivo recorrendo aqui conforme posso mostrar na câmera por favor o artigo 90 é proibido por favor dá um foco deputado o requerimento é uma proposição que processo legislativo então senhor presidente eu fui orientado a fazer a minha questão de ordem e assim eu fiz não é necessário que eu faça formalmente porque a orientação é de que eu pudesse fazê-lo eu dei o nome de qual deputado eu disse em qual instante e fiz aqui toda a formalização junto ao artigo peço que o senhor encaminhe a questão de ordem já foi aceita agora eu peço que você faça essa formalização tá bem obrigado com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência eu passo para o próximo orador deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente eu tenho outros assuntos a tratar mas tendo em vista o que foi dito agora gostaria de passar a palavra em a parte ao deputado coronel obrigado obrigado deputado Bruno Engler obrigado deputado presidente Betinho Pinto Coelho olha deputado Caporezo não está presente aqui então eu vou fazer as vezes aqui para apresentar a defesa dele mas creio que oportunamente ele vai poder se defender sobre isso primeira coisa quando se faz uma denúncia não tem que ser borra-bota não tem que escrever por que o cara não escreve foi citado foi instado a escrever e não escreveu pode falar e olha com detalhe denúncia gravíssima polícia usa arma polícia usa arma é para confrontar bandido fui policial na ativa durante 30 anos e agora ainda sou policial militar veterano da polícia militar de Minas Gerais o Cabo Caporezo é um deputado valoroso dessa casa porque ele defende valores que outros segmentos ideológicos aqui não defendem é um defensor da família é um defensor da direita é um conservador e todos nós sabemos o que está acontecendo com conservadores na política brasileira então infelizmente o Cabo Caporezo não está aqui para se defender mas ele vai se defender e quem fez a denúncia tem que escrever porque ele vai se apurar ele vai ter que provar não estou nem falando que houve nem que não houve nem que não houve agora reafirmo policiais de Minas Gerais valorosos usam arma é para enfrentar bandido e bandido a gente pode encontrar em qualquer lugar ele tem porte de arma então se ele estava usando o seu armamento em local inadequado onde não deveria ele vai se defender ainda o que não se admite são ilações e insinuações aqui contra um deputado valoroso como o Caporezo e antes que se peça aí citação eu não citei nenhum deputado aqui então a praxe dessa casa é citação direta viu seu presidente então o Cabo Caporezo venha se defender e eu já fiz essa defesa prévia dele aqui muito obrigado deputado Bruno Engler devolvo a palavra para a vossa excelência presidente pela ordem senhor presidente a palavra está com o deputado Bruno Engler eu estou pedindo pela ordem senhor presidente se o senhor suspender meu tempo eu deixo o deputado fazer questão de ordem só não quero que fique prejudicado está certo concílio então uma parte presidente eu quero pedir ao senhor que recomponha o tempo do deputado Bruno Engler afinal esse aqui é um debate democrático agora eu não aceito deputado milico vir aqui apontar dedo para mim como se eu tivesse sob as ordens dele nós informamos o nosso na nossa intervenção que o artigo e que a denúncia estava sendo feita e o nome agora vim me dizer que eu estou com medo o senhor preste atenção no lugar que o senhor ocupa nesse plenário porque o senhor não é maior nem menor do que eu e do contrário se faz verdadeiro eu segui a orientação estou fazendo por escrito e o senhor guarde as suas recomendações a aqueles que as aceitam aqui o regimento é igual para mim para o senhor e valerá para todos e se o senhor tiver armado aqui também assim eu farei agora o senhor não está numa no local de ringue eu não estou aqui já como acusador e o outro sem se defender já foi julgado o que nós estamos fazendo é uma denúncia e um pedido para que a mesa encaminhe nós tivemos há poucos dias relatos aqui neste plenário de pessoas dizendo que havia gente armada nós dissemos que quando tivéssemos clareza e certeza de quem é que estava armado no plenário nós denunciaríamos se tem uma coisa que eu não sou é covarde e eu vim aqui enfrentar o senhor e quando o senhor apontar dedo para alguém aqui dentro só tome muito cuidado porque eu escolhi não ser militar eu escolhi na vida ser livre portanto vou morrer lutando pelo meu direito pela minha liberdade não é o senhor que vai cercear nem ser o meu órgão censor dentro da Assembleia Legislativa 142 profissionais da Segurança Pública e eu posso dizer aqui de todos esses cinco que eu citei que eu nunca vi nenhum deles agir de maneira agressiva ou hostil para com qualquer um dos colegas pelo contrário debate de ideias o debate de palavras mas nunca parti para agressão pelo contrário o deputado coronel Sandro já foi aqui quase vítima de uma agressão por parte de um deputado de esquerda que saiu num rompante atrás dele e teve a cabeça fria de não revidar para evitar que tivéssemos um problema que devia de fato aqui na Assembleia então da parte dos nossos deputados da Segurança Pública nunca vi nenhum tipo de ameaça ou nenhum tipo de problema mas voltando aqui ao que era a intenção de falar dessa tribuna eu fico surpreso com o fã-clube do bandido com o presidiário FC que fica aqui sempre fazendo o máximo para puxar o saco do Lula aliás falando até de maneira autoritária teve um deputado que subiu aqui a essa tribuna dizendo todo mundo que eu não gosto vai ser preso numa sanha autoritária ímpar esses que dizem defender a liberdade e a democracia agora eu acho engraçado que deputado do PT subiu aqui a essa tribuna para criticar a vaquinha que nós estamos fazendo em favor do nosso capitão Jair Bolsonaro e eu posso dizer com propriedade fui sim o primeiro a pedir o pix e o fiz com muito orgulho agora vem aqui ironizar dizer que é chacota mas a memória desse povo é muito curta aproxima aqui PT fará vaquinha para que Lula o milionário não morra de fome Lula cumpre pena de corrupção e lavagem de dinheiro após mensalão Dirceu causou polêmica ao arrecadar mais de um milhão em vaquinha para pagar multa mas esse aqui é o meu preferido PT faz vaquinha para pagar multa dos condenados do mensalão escândalo de corrupção porque o deputado vem aqui na tribuna e fala que o presidente Bolsonaro foi multado em mais de 300 mil reais e de fato foi mas não fala o motivo foi multado por não usar máscara porque de corrupção de meter a mão no dinheiro público não tem nada isso é a turma do PT é a turma do Lula agora vem ironizar que nós estamos sim levantando recursos contra o homem que está sendo perseguido que contra o homem que ao contrário do Lula não assaltou os cofres públicos então não tem milhões do nosso dinheiro para pagar as multas e está tendo sim a ajuda voluntária de patriotas e eu até aproveito aqui peço mais uma vez que aproxime a chave PIX do Bolsonaro é essa aqui é CPF 453-178-287-91 quem quiser e puder ajudar o nosso capitão contra essa perseguição absurda que ele está sofrendo toda e qualquer ajuda é mais do que bem-vinda agora já retornarei à tribuna mas se os deputados estão com a memória curta deputado Leleco faço questão de deixar com vocês esses papéis aqui para que o senhor lembre que nós não inventamos a vaquinha para ajudar políticos só que no nosso caso não é corrupção não eu cedo aqui a palavra ao deputado Caporezo para que possa se defender das acusações é eu acabei de ficar sabendo que eu fui acusado de estar com a arma de fogo aqui bem isso é uma acusação muito séria então eu peço a polícia legislativa que pesquise todas as filmagens da casa desde a minha entrada até a minha presença em plenário eu peço que a polícia ela pesquise junto à companhia aérea Gol se eu entrei armado essa semana na companhia aérea para vir aqui para Uberlândia porque eu não posso portar a minha arma de fogo no avião sem mostrar que eu estou com ela a minha arma se encontra nesse momento na cidade de Uberlândia eu vou até para a missa armado mas aqui não porque aqui não pode então assim o deputado que fez essa acusação eu não consigo entender de onde ele tirou isso é algo assim injustificável se é uma estratégia política para me atacar alguma coisa isso é uma molecagem uma molecagem e eu vou te acionar no conselho de ética por causa disso você vai ter que provar o que você não viu prove o que você não viu ou então procure um médico porque você está vendo que não existe obrigado deputado por nada eu vou passar a palavra de maneira breve ao deputado coronel você não pede que seja breve porque eu prometi também uma parte ao deputado Eduardo Zivito obrigado deputado e é importante eu tomei a liberdade de fazer sua defesa aqui Caporese porque você não estava no plenário porque uma leviandade dessa para dizer o mínimo e vossa excelência disse muito bem molecagem molecagem quando se faz uma acusação de algo inverídico que não aconteceu eu acho que vossa excelência como diretamente atingido tem que processá-lo no conselho de ética e tem que processá-lo na justiça comum ele tem que responder para aprender que palavras para ofender pessoas não podem ser ditas sem nenhuma punição quando não são verdadeiras isso serve de lição e olha milico a expressão pejorativa que vossa excelência usou aqui eu tenho orgulho e vossa excelência não é militar sabe por quê? porque não passaria no concurso porque não passaria no concurso e eu fui aprovado num concurso com muita honra eu sou milico com muita honra eu criei minha família com o salário que eu recebia da polícia militar de Minas Gerais então não veia vossa excelência aqui nessa casa ofender a mim e ofender a todos os militares de Minas Gerais não porque aqui tem sangue que corre na veia então vossa excelência que é neófito aqui nessa casa aprenda a respeitar as pessoas aprenda a não fazer acusação leviana inverídica aprenda a respeitar as profissões militar é uma profissão de respeito militares de Minas Gerais trabalham 24 horas dia e noite para proteger vossa excelência sua família proteger todos aqui desse plenário e proteger as famílias mineiras então não faça isso deputado não faça isso porque a ofensa a mim como militar é uma ofensa a todos os militares vossa excelência deveria ter vergonha de fazer isso aqui e olha lá no meu quartel realmente vossa excelência falou porque indisciplinados no meu quartel e eram pouquíssimos eles tinham a reprimenda que mereciam eu não ajo como vossa excelência não viu eu respeito as pessoas vossa excelência fez uma acusação aqui hoje contra o cabo caporezo gravíssima e eu esperei a palavra dele aqui para me ser mais incisivo mentirosa vossa excelência falou mentira mentira e eu fico observando senhor presidente que tem deputados nessa casa ele solta um trovão um rojão poderoso quando se trata de atos de deputados conservadores de direita do governo Zema do governo Bolsonaro mas quando é da turma ele dá um pitelecozinho como se não fosse nada então senhor presidente eu vou encerrar Bruno Enger desculpe eu me alonguei como é que é fala para a polícia lá em Uberlândia lá agora na minha casa a polícia vai checar que a arma do cabo caporezo está na casa dele lá em Uberlândia e esse caso esse não vai passar batido porque isso é gravíssimo deputado Bruno Enger muito obrigado obrigado deputado coronel Sandro na verdade deputado caporezo a sua arma está transpresente em plenário ela na verdade se encontra em Uberlândia mas ela se sente presente no plenário passa a palavra ao deputado Eduardo Azevedo obrigado deputado Bruno Enger é porque sua arma se sente uma arma trans ela está em Uberlândia mas ao mesmo tempo aqui deputado Bruno Enger quero te parabenizar pela iniciativa do PIX muito bem feito mesmo o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro que é nosso eterno presidente está sendo perseguido de forma muito injusta deixar aqui o meu respeito a todos os militares que trabalham nessa casa no qual posso mencionar o cabo caporezo o coronel Santos o sargento Rodrigues e também o coronel Henrique bom vamos lá quando a gente percorre todo o estado de Minas Gerais como eu tenho percorrido aí nós nos deparamos com situações inusitadas situações inusitadas que eu digo justamente a falta de medicamentos eu fui fazer uma pesquisa junto a secretária de saúde do estado e me foi relatado agora na parte da manhã ainda que faltam mais de 17 medicamentos medicamentos para o povo mineiro medicamentos esses que são de responsabilidade sabe de quem? do governo federal mas o que mais me chama a atenção é essa incoerência e essa hipocrisia do governo federal enquanto Minas Gerais está faltando medicamento que é a responsabilidade do Ministério da Saúde olhem só para vocês verem a matéria que saiu aqui novamente governo Lula doa milhares de remédios para a ditadura cubana então é impressionante o quanto esse governo do Lula é mentiroso hipócrita e não olha para o povo enquanto Minas Gerais temos mais de 17 medicamentos que eu posso mencionar medicamentos que faltam para depressão para Alzheimer o governo Lula doa medicamentos através do Ministério da Saúde para a ditadura cubana é muita incoerência muita hipocrisia e isso aqui não é falado no plenário e eu quero encerrar aqui agora sabe coronel dizendo o seguinte para aquelas pessoas que são tão contra o armamento que não defendem isso que querem desarmar a população quando o bandido entrar na sua casa afrontar sua família afrontar seus esposos seus filhos você não liga para a polícia não você vai liga para a bibliotecária sabe por quê? porque já que você defende mais e menos armas não liga para a polícia liga para a bibliotecária obrigado Bruno obrigado deputado Eduardo Azevedo exatamente quero aqui continuando nessa discussão me solidarizar com o deputado Caporezo que já veio aqui prontamente dizer que não esteve armado em plenário e também com o deputado coronel Sando aliás recentemente lá na CCJ um colega nosso com o qual até tenho boa relação disse que estava sendo ofendido ao ser chamado de petista isso de fato pode caracterizar uma ofensa mas milico não por mais que eles estejam tentando ofender tenho certeza que vossa excelência é muito honrado pela sua vida e pela sua carreira militar agora é engraçado dizer que falta com respeito quando questiona a maneira de requerer custa nada fazer um requerimento por escrito que o faça então até para deixar registrado e que o deputado Caporezo possa se defender agora vim aqui dizer que não estamos no quartel que os milicos isso e aquilo qual a necessidade disso de faltar com respeito de pessoas que de fato trabalham pela nossa segurança agora uma turma que defende vagabundo que invade terra defende terrorista da MST vem aqui apontar o dedo na cara dos militares não dá é um absurdo completo então assim toda a solidariedade a vossa excelência toda a nossa polícia militar que a gente segue trabalhando pela defesa e pela valorização e como vossa excelência deputado Caporezo bem colocaram se acusou tem que provar e o deputado Caporezo afirma categoricamente que a arma dele se encontra em Uberlândia então é um pouco complicado ela está lá em Uberlândia e está aqui no plenário ao mesmo tempo senhor presidente requer o encerramento da reunião por falta de coro ou recomposição de coro não precede a recomposição de coro precede a qualquer fala e como não há coro eu requer o encerramento da reunião não havendo coro a presidência encerra a reunião questão de ordem senhor presidente a reunião encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 28 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião extraordinária também de amanhã às 18 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião